a folha, aqui vai, volta, aí na hora de cortar é aqui, aí aperta, peraí, aí tá aqui pronto, né? vou aqui, ó, quantidade de folha, vou cortar, sem, ok, que zerou, aí ela sai ali, ela sai aqui, ela tem que ir monitorando aqui, pra ela não enrolar, ó, a mão, pra ela sair na quantidade de folha, aí se você quiser parar ela, só apertar no vermelho,